O que é, Xalanda? Quer dizer aquele café da manhã que você fala que tem tudo aqui, querida? Tem café da manhã? Mãe, pra quem não toma café da manhã, tá ótimo, né? Você disse que não toma café da manhã. Mas meu amor também não toma, né? Ah, ele tem mania de virar e falar assim, eu nem gosto de café da manhã, não tomo café da manhã, mas na hora que vê um pãozinho, ó, se lambuza. Não é porque eu não tomo café da manhã que não tenha, Miriam, tem que ter todo dia o café da manhã aqui na mesa. Ah, tá bom, te manca, Miriam. Te manca. Tá ótimo, já tem biscoito, ó, pra quem não toma café da manhã, tem biscoito sem café. A senhora acha que eu vou acordar sete horas da manhã pra ir lá comprar o pão pra senhora. Eu acho no mínimo, né, Miriam? Se eu sou convidado, meu amor. Ei, espera aí, espera aí. Gente, convidado não. Toda sexta-feira, à noite, ele já tá aqui. Ele já não é mais convidado. Quem me trouxe? Ele é como se fosse já da família. Quem me trouxe? Ai, nem sei. Eu vou comer tanta coisa, tanta opção. Olha. Sem gaseiro. Tanta opção pra comer que nem tenho. Ele é um venenado que você é, por isso que você se engasgou. Mas é que eu vou comer isso aqui. Ela jura que é americana, gente. Americana não, querido seu. Uma dieta. No café da manhã? É. Nem queira. Olha, é o inferno. Tomar café com a Mirela, com o cachorro. Hoje eu acordei azedo. A maléfica já tá reclamando. Eu vou ter que ver frango. Aqui mesmo. Espaguete e abobrinha. Café da manhã. Café da manhã. Ninguém vai acreditar quando vê isso. Não acredita? Chocada. Chocada. Não, gente. Sabe por que ele não toma café da manhã? Porque ele é mão de vaca. E ele não compra nada na casa dele. Aí ele vai parando na casa dos outros e vai comendo, entendeu? Que ele só toma um cafezinho preto, ele fala. É. Mas quando chega aqui, ó. Você não almoza. Fala. Fala ali, Guaruda. Não, meu amor. Se eu quiser café da manhã, eu tenho. Todo dia manda um preto. Se eu ligar e falar, me manda um café. E eu falo, eu não quero tomar café da manhã. Você sabia, né? Como aqui fazer pra fazer educação. Você é educado. Todo final de semana que ele come café da manhã. Mas também não tem almoço. Entendeu? Por isso que eu já como. Porque nunca tem almoço. Tem. Você faz almoço? Ela almoça. Se ela ver uma panela aqui parada, ela vai ficar comendo o dia inteiro. Se ela ver um docinho, ela vai comer de novo. Aí depois quer ficar correndo igual uma louca dizendo que ficou gorda. Se não para de comer, boquinha nervosa. É complicado, sabe? Eu faço compra aqui pra casa. A bicha ainda na dispensa, ela acabou tudo em um dia. Ah, que horror, Mirela. Vai mexe com quem tá quieto em nove horas da manhã. Nunca tem nada. Semana passada não tinha nada. Você usa amendoizinho. Ah, amendoizinho. Te manca. Não tem nada. Tem só o biscoito da Valentina. A única coisa que eu como daqui, não tem nada que eu como daqui. Nem bolacha doce. Ah, então. Eu mato a cobra, meu amor. O irmão só fala. Não, mas tem um monte de coisa. Tem um monte de biscoito doce. Eu não como biscoito doce, gata. O problema é seu, gata. Eu comi geleia porque... A dispensa é minha. Mas eu não sou de comer doce. O mundo sabe que eu não como doce. E as caixas de chocolate que eu pego que a senhora se lambuza? Quanto te pico com ele de chocolate, só resulta. Quanto te pico com ele de chocolate, só resulta. Quanto te pico com ele de chocolate, só resulta. Quanto te pico com ele de chocolate, só resulta. Tá louca? Pode perguntar pra todo mundo. Ele todo mundo sabe que eu não como doce. Bicha! Mirela, não como... Vai mentir na minha cara dura? Vai mentir porque eu não como doce, amor. E tu é tão sem vergonha quando tu começa a ir. Eu não como doce. Eu não tô passada porque você tá falando. Porque eu não como doce. Eu não sei se você tá comendo seus chocolates todos. Não fui eu. E os chocolates? Quando tu trouxe chocolate pra mim de viagem? O que tu comia? Não, gata. Eu não gosto de chocolate, gata. Me dá uma panela de arroz, veja como agora. Me dá um... Depois eu gravo pra vocês. Vou montar a marapuca pra ele. Agora é massa. Ó. Já tomei meu café da manhã. Real que light. Duas bolachinhas. Chega de café. Isso vai trazer falta, querida? Na sua vida? Eu não tô falando de falta, amor. Eu não sou mão de vaca. Ai, vai na Frozen. Tô aprendendo sábado ver Frozen. Isso é o que merece. Olha como é véia, gente. Não vou te chamar mais. Agora tu se lascou. Não faça baguada logo no sábado de manhã, meu amor. Eu não tô perdendo. Vamos partir. Vamos, pra tomar banho pra ver a Frozen. Bom dia, querida. Não toma essa água. Abre a boca. Abre a boca. Vamos sair, vamos se arrumar. Pra gente ir lá assistir a Frozen. Mas eu quero colocar o salto. Tá bom. Eu vou deixar você colocar o salto, Valentina. Só que me faltava. Onde a Frozen tá? Ela congela, não congela as coisas? Você quer brincar na neve? Você quer brincar na neve? Um boneco pra fazer. Uma cabeça ao dente. Vou abrir. Deixa eu abrir, mamãe. Deu. Mas eu consigo. Tá. Deu. Pela minha Frozen. Vem, Valentina. Vai ter que levar tudo isso. Não cabe lá dentro. Eles não deixam entrar com isso. Deixa. Não, eles não deixam entrar com isso. Deixa com isso. Ai, esse carrinho com essa boneca tá um horror na minha vida. Tchau, amor. Tchau, amor. Tchau, tchau. Eu vou entendido. Tchau, tchau. Eita, sou o que falo, né, bonita? Mamãe. O xixi do cachorro. Sai daí, tá passando o xixi. Tá parecendo uma mamabeira. Com tanta coisa. Quer ficar? Quer ficar em casa? É aí que a criança vem aqui, sabia? Cadê? 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 Ah,طana. Rod olha. Você quer brincar na neve, um boneco quer fazer, você podia me ouvir, a porta abrir, eu quero só te ver, nós somos as amigas de coração, o que que a Chalana é, eu falei, Chalana? Bate-feio. Ah, não é assim, Chachá é seu amiguinho, não é? E a mamãe é o que? Gamba-feio. Isso mesmo. Não, a mamãe é a de... A de Inveneninha. A de Inveneninha. A mamãe é maravilhosa, soberana. Ah. E a Valentina é o que? Caça-célia. Tá louca, menina? Tá amarrada. Tá amarrada. Então, onde tu tira essas coisas, menina? Ui. Ai, menina. Ai. Eu vou te congelar. Ai, coitado. Dormiu. Ai, que barrigão. Barrigão de quem esse aqui? Do sapo. Da mamãe. Também da barriga da mamãe, a elefanta. Não é a mamãe. É a mamãe. Não é, não. Parece a sua mãe, uma elefanta. É o filhinho. Da mamãe? Filhinho. Hum. E tem que sair com tudo isso de casa? Eles gostam de passear? Sim, gosta. Eu, hein. Tu não acha que a Frozen fosse uma bruxa? Não. Não fala isso. Por quê? A Frozen não é bruxa. Ela é o quê, a Frozen? Casa-célia. 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 Não, não. Não, não. Tira o café. Ela é princesa. Não pode falar essas coisas. É bala de melancia. Ela é velha, é minha tia-avó. Não fala não, Valentina. Minha tia-avó aí, ó. Você acha que é tia-avó da mamãe? É. Obrigada, linda, lindão. O que que você, o que que eu sou sua? Minha... Minha mão na minha vida. E eu? O que é o amor da minha filha? Você é a mão na minha... Amor da vida do Vitória. Oh, eu não sou seu amor? Do Vitória. E o Vitória, o que que é seu? Príncipe. Olha esse é o príncipe. Eu vou arrumar uma princesa pra mim hoje. Nossa, se você for pra senhora alisar o cabelo. Não. Não. Só se for pra fazer um penteado no cabelo. Eu posso arrumar uma princesa pra mim? Namorar? Não. Eu tenho que namorar uma princesa. Não. Um príncipe. Um príncipe. Menina não? Não. Lógico que não, menina. Sim, um príncipe. Menina, você tá doida? Menina. Menina. Tô bege. Pode ficar bege, linda. Mas a criança já sacou. Misericórdia. Ninguém imagina que a menina tem dois anos, gente. Às vezes eu fico abismada, sabia? Me assusta. Parece um maloqueiro. Cadê? Abre. 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 Que bonito. Ai. Que susto, elefante. Amor, hoje nós vamos ver a Frozen. Amanhã nós vamos numa quadrilha. Uma quadrilha de festa junina, né? Quadrilha de Brasília. Chegamos. A boneca dela. Deixa ela. Deixa ela. Ela vai ficar sem boneca. Vai ficar sem as bonecas. E sem as bolsas. Que ótimo. É maravilhoso. Tem que carregar a criança e carregar mais 50 coisas ao redor. A criança tá doida. Tem que carregar carinho. Sensacional. Cadê? Cadê a boneca? Ela quer carregar carrinho, bolsa, boneca. Tchau, tchau. Agora a gente não pode mais gravar.